Eu sou intruso, eu só vou... Boa tarde, boa noite, bom dia, porque vai saber que hora estão assistindo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, a gente não sabe que hora vocês vão assistir isso aqui. Estamos de volta aí com mais um programa. Fazendo uma junção aqui, improvável, depois de quanto tempo? Um ano, né? Mais de um ano. Mais de um ano. Mais de um ano, trazemos agora a Alan Kowalski, que estará presente em vários trabalhos que nós iremos fazer. E eu espero que seja uma união que só some para você, consumidor, e para você, lojista. A ideia é essa. Vamos profissionalizar esse homem. Essa é a palavra. Exato. Semana que vem tem vídeo, na outra semana tem vídeo, e também na outra semana vai ter vídeo. Ele disse que ele vai me educar, vai deixar eu falar palavrão, xingar, essas coisas. Eu e o Fowler, e agora até o Punch também. O Fowler não está presente nesse exato momento, mas vai vir o Fowler depois, o Punch. Todo mundo vai ficar em cima, e toda semana você vai ter Félix Bonfim na sua tela. Se vocês querem o Félix Bonfim adestrado, sem xingamentos, sem gritaria, vote um. Se você quer o Félix Raiz, vote dois. Deixa no comentário. Já sei a resposta. Faça uma pergunta e você já sabe a resposta. Exatamente. Bem, meus amigos, sem mais delongas, eu vou tomar posse aqui. Eu sugeri ao Félix para explicar um pouco mais, porque deu um bafafá aquelas imagens que você soltou da sua viagem em Brasília. Na Anvisa. Na Anvisa. Foi em Brasília, né? Foi em Brasília. Isso, ele foi até a Anvisa. Veja só a importância desse nosso amigo. E ele veio trazer para vocês novidades e muita coisa boa que está por vir, né Félix? Exato. Na verdade, a viagem para a Anvisa, eu fui como coordenador da Benutra, juntamente com o presidente do Marcelo Bela, mais o departamento jurídico, e nós tivemos uma reunião com o presidente e a diretoria da Anvisa. Quando eu anunciei isso, eu coloquei as imagens no Instagram, muita gente teve representante ligando. Nossa, que teve também fabricante tremendo. Teve gerente de marca de suplemento ligando, falou assim, ó, o povo aqui está com dor de barriga, você está entendendo? Os caras não vão dormir essa noite, estão com tremedeira, e assim por diante. Rapaz, você está apavorando essa galera, hein Félix? Não é questão de apavorar, né? É assim, se não aparecer, se não aparece ninguém para tomar a frente, todo mundo se cala. E o mercado está simplesmente virando uma zona, literalmente uma zona. Uma zona, né? E a única associação que aceitou o que eu falei em 2021, que eu falei que algo precisava ser feito, que o mercado estava ficando totalmente prostituído, foi a Benuto que me deu suporte para isso, e eu aceitei o convite deles. A outra associação, que nem vale a pena falar, fez um convite passado, mas basicamente eles queriam colocar uma coleira no meu pescoço. Eu lembro. meter um calabouca em mim, e tipo assim, os nossos associados a gente resolve internamente. Então, essa associação em si eu nem vou entrar em mérito. E esse ano, 2023, ele está dando bons frutos, porque além da associação, que é a Benutri, que representa todos os fabricantes, o Félix Bonfim agora também tem a Copenutri, que dentro da Copenutri representa você, logista, que sente a necessidade de um apoio, de um suporte, né, Felão? Exatamente. Existe uma galera que está entrando no mercado, nova, que é uma galera que tem uma visão muito boa, que era isso que estava faltando, né? Eu, você, os trabalhos estavam sendo feitos da Benutri, o Sem Filtro, o Vendedor Sem Filtro faz um trabalho muito legal, somos colegas. Somando força. Somos amigos, somando força, né? Para tentar dar um posicionamento, um direcionamento aí para os lojistas. Mas o meu trabalho é um pouco mais técnico, né? Não é só questão de divulgação e marketing, porque você tem uma responsabilidade de você fazer análises, né? E divulgar esses resultados. E o pessoal que acompanha sabe que é uma guerra. Estou aí com trocentos processos, acredito que eu deva bater a meta dos duzentos. Você falou que eu estou com duzentos e quatro. Duzentos, é, duzentos. Mas é o total, né? Total, tudo. Não, tem alguns processos aí que não somam questões de, referente a suplementos, né? Ah, sim, sim. Ameaça, briga, agressão física. E graças a Deus, praticamente todos você ganhou, né? Ganhei todos, é, não. Quase, quase, todos não. Praticamente. Alguns eu perdi, por exemplo. Carrara é foda. Carrara é foda. Alguns eu perdi por quê? Porque basicamente, vou dar um exemplo. A Fisionutra, alguns anos atrás, ela entrou com um processo, dizendo que o produto era correto, briliribarará. Quando eu fui na frente do juiz, o que o juiz questionou? Ele falou assim, olha, eu não vou nem questionar se a questão da calúnia, não existe calúnia. Porque está comprovado que o produto, na época, estava irregular. Pronto. Os laudos, os meus laudos deram irregular. Os laudos, na época da própria Anvisa, confirmaram que os meus laudos já tinham dado. Mas na época eu me emocionava. Eu levava para o lado pessoal. Era raiz. Era raiz. Eu xingava todo mundo. Eu lembro. Xingava pesado. Você encontrou o meu processo também por sua calça, lembra? É, o processo que você tomou também é por sua calça. Não acharam, não me acharam. Exato, exato. Não te acharam. Não te acharam, está procurando até agora. Exatamente. Eita. E aí, o que ocorreu? Aí eu fui condenado a pagar uma indenização por danos morais. Ah, sim. Coisinha básica. Mas nada referente ao trabalho que você prestava na época. Não, nada referente ao trabalho que você prestava na época. Tá, mas vamos para o assunto que o vídeo tem que ser curto, daqui a pouco tem outra gravação. Vai. O que de bom veio lá de Brasília, Felão? A questão de Brasília, nós, quando eu digo nós, eu digo abenutre, nós fomos lá com o intuito de levar todo o material coletado, todas as análises feitas, material sólido, documentado, catalogado, cadastrado, colocado dentro da Anvisa, junto à diretoria, para verificação, para que eles tenham material para direcionar essas fiscalizações. O presidente da Anvisa, ele não tem acesso a esse material, primeiramente é passado para a diretoria. Você ficou tete a tete com o presidente da Anvisa? É, a gente ficou sentado na mesa, sim, conversando, como eu estou conversando com você. Mas, obviamente, era uma mesa grande, porque estava o presidente junto com toda a diretoria da Anvisa. Que legal. Então, o presidente fica na ponta, a diretoria do outro lado e nós, da abenutre, do lado oposto. Isso é uma conquista, tem noção da conquista que é isso aí. É uma conquista, eu acho que nós conseguimos isso, porque estamos demonstrando um trabalho sério no mercado, um trabalho que os próprios lojistas vêm acompanhando. Muitas empresas já estão sentindo isso na pele, estão entrando com liminar, querendo proibir divulgação de laudos, liminares querendo proibir que façamos laudos das marcas. Por quê? Porque são empresas que têm medo, têm alguma coisa a esconder. Mas não vamos citar aqui nomes, não precisa ser feito isso. O mercado trata de expor isso. Exatamente. Eu sempre disse o seguinte, eu sempre falo o seguinte, eu tenho tempo ao meu favor, a verdade uma hora ou outra aparece. E isso já vem ocorrendo. A verdade é filha do tempo. Exatamente. Isso já vem ocorrendo durante esses anos. Não é a primeira vez, eu não comecei ontem, eu comecei esse trabalho desde 2013. E agora mais do que nunca, eu tinha convidado, eu acho que foi o primeiro canal no YouTube que você apareceu. Foi, foi. Eu olhei lá, eu acho que tem um vídeo de 12 anos atrás. Exatamente. Mas graças a Deus agora tem um respaldo maior, tem uma coisa maior por trás de você, que o mérito é seu, né? Ah, eu posso dizer que o mérito é meu, porque... As pessoas boas foram te acompanhando. Cara, eu tenho poucos amigos hoje, Alan, porque os bons sempre estiveram ao meu lado, né? E aquele pessoal que sempre está do teu lado querendo tirar algum aproveito, naturalmente, uma hora ele cai. É igual a mentira, uma hora ele cai. Então, assim, eu conheço vários empresários hoje, basicamente eu posso dizer que eu conheço os principais empresários que movimentam o mercado de experimentação hoje no Brasil. E posso com certeza dizer quem é correto, quem não é correto, quem é fiel, quem é falso, quem é honesto, quem é picareta e pilantra. Isso aí eu posso dizer com certeza. Vamos voltar para Brasília? Vamos. Que a gente já está voltando, está vindo para Londrina já. Brasília é o seguinte, deixamos todo o material, colocamos algumas questões que são importantes para o público saber, que é a falha na fiscalização, que a gente chama de fratura. Tinha um vício aí no processo. É uma fratura que se tem no sistema de fiscalização e é algo que eu nunca tinha parado para pensar antes. Por exemplo, os fiscais, geralmente, quando eles vão nas fábricas de suplemento, você vai fazer uma fiscalização, você não pode avisar essa fábrica que você está indo fazer uma fiscalização. E existe uma fratura nesse sistema, que seria no caso das visas locais, que seriam as vigilâncias sanitárias municipais e estaduais. O que ocorre? A Anvisa não pode interferir no processo de fiscalização das vigilâncias locais, tanto municipal quanto estadual. Em alguns casos, ela manda toda a informação para essas visas locais. Em alguns casos excepcionais, ela faz determinação. Ah, entendi. Mas ela em si não pode cumprir aquilo. Não, não. Ela vai direcionar, ela vai apontar. Não existe uma regra específica. A Anvisa faz assim e todas as vigilâncias sanitárias... Há uma flexibilização regional. Existe uma flexibilização que varia de gestor para gestor. Ah, entendi. Então, nessa reunião, vocês conseguiram apontar esse vício no processo. É, existe esse vício no processo. Por quê? Porque o fiscal regional, estadual, o municipal estadual, ele acaba criando um vínculo de amizade com as empresas. Nossa! E não é segredo para ninguém, eu posso até citar exemplos aqui, da capital da falsificação de suplementos no Brasil. Deixa eu adivinhar. É na região de Anápolis ali? É naquela região ali de São Paulo, divisa com Minas, São João. Ah, sim. Aquela região ali é incrível. Então, assim, você tem numa cidade... Vamos supor, você pega lá uma cidade do interior com 20 mil habitantes, deve ter umas 200 marcas de suplemento lá. Coincidência? Que lugar bom! Coincidência, que lugar bom! Que terreno bom para se plantar uma loja de suplemento, uma fábrica de suplemento. Exato. E não é novidade para esse pessoal que existem, em vários municípios ali da região, fiscais que recebem um agrado para avisar quando tem algumas fiscalizações... Não, espera aí. Você está querendo me dizer então que sai uma determinação da Anvisa, o fiscal camarada chega lá e telefona o fabricante. Oh, estou indo aí pegar uma amostra. Não, você faz uma... vai fazer a fiscalização. Toda fábrica de suplemento, ela tem que ter uma amostra. Ela produz lá, por exemplo, o Whey Protein. Então, ela separa uma amostra para quando a fiscalização chegar, levar a contraprova deles. Ó, essa aqui é do lote tal. Está aqui a amostra. E não é o cara que vai lá dentro da produção, mete a colher e joga no... Não, não. Todo mundo... Não. Está fácil. Está fácil. Todo mundo sabe que esse tipo de conduta é facilmente... É facilmente... Você pode facilmente adulterar. Fácil. Você vai lá, você faz uma produção de um suplemento totalmente irregular. Aí, na hora que você vai separar aquele lote, você coloca o produto regular, o produto bom. O fiscal chega, leva o produto bom. E aí, o que ocorre? Olha só. Você quer saber o maior absurdo? Cara, tem pior. Tem mais ainda. Tem. Tem, inclusive, empresários e empresárias do setor com um renome conhecido no mercado que defende esse tipo de situação. Meu Deus. Que a pessoa teve ainda a capacidade de dizer. Eu não vejo mal nenhum do processo ser assim. Do processo do fiscal falar que está indo lá na loja, que pode fazer uma fiscalização. Falou isso. Não vou falar o nome da pessoa porque não venho ao caso, né? Vai causar constrangimentos e futuros processos. Porque é uma pessoa muito delicada. Eu sei quem é. É uma pessoa muito delicada. Sabemos, né, gente? Vocês estão acompanhando e sabem. Exatamente. Então, essa é uma das fraturas, né? E o que nós estávamos sugerindo que esses fiscais, óbvio que isso são sugestões, tá? Foi uma reunião com várias sugestões, bem produtiva, bem longa. Que esses fiscais peguem os produtos das gôndolas dos revendedores. Na minha opinião, já deveria ter sido assim. Que peguem esse produto dos e-commerces. É o que a gente está fazendo com a Copenutre. Exatamente. Sem aviso prévio, sem aviso, vai lá, faço a compra, separo todas as etapas monitoradas, que isso é importantíssimo, e depois manda para análise. Outra questão que a gente apontou também, que são problemas que não tem como a Anvisa resolver, ou pelo menos ajudar, é a questão dos marketplaces. Muita falsificação, né? A questão da falsificação, ó, gente, presta atenção. Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Americanas, Amazon. A quantidade de produto falsificado é absurda. E a falsificação, ela não discrimina ninguém. Ela pega do pequeno até o maior. Não tem essa, ah, porque eu só vou falsificar as marcas mais conhecidas. Não, os caras estão falsificando marcas medianas, marcas pequenas. Eu vi, eu vi. Tem marca que vai lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve uma marca de um conhecido meu, que ele lançou uma Whey 900 gramas. Só tinha Whey 900 gramas. De repente? De repente apareceu a Whey dele no Mercado Livre num refil de 2 kg. Sendo que nem ele tinha lançado, nem ele tem. Você está entendendo? É essa situação, é essa situação que está os marketplaces hoje no mercado. Mas quanto a isso, pelo visto, a Anvisa não tem o que fazer. Aí já é uma questão um pouco mais delicada. Existem alguns programas que estão sendo adotados por algumas empresas de suplemento. Esses programas, através de uma memória artificial, você consegue injetar informações nele e você detectar anúncios fraudulentos, anúncios de produtos falsificados. Preços assim que não corresponde com a realidade. Exatamente. Então, por exemplo, existe o caso da Black School, que ela adotou já esse programa, porque ela estava tendo muitos lojistas reclamando de preço da Black School, por exemplo. Eles adotaram esse programa. Não é barato a mensalidade desse programa, infelizmente, é só para a empresa de médio e grande porte. Não vou falar aqui o valor, porque fica algo extremamente constrangedor. Você sabe até o valor disso. Sem o valor da mensalidade para se utilizar o programa. E já vou falar, não é um programa que não fica muito acessível. Então, invariavelmente, o que vai acontecer é que vão falsificar os menores. Pode ser. O pioneiro nisso que está sendo feito agora é a Black School. O Black School conseguiu derrubar, no primeiro mês, mais de 12 mil anúncios. 12 mil anúncios. 12 mil anúncios. Nossa, mas está desse jeito o mercado. Uma marca conseguiu derrubar 12 mil anúncios. A Black School é pioneira em estar fazendo isso com esse programa. As outras empresas têm condições de fazer isso? Tem. Não fazem por quê? Perdão, gente. Perdão, perdão. Aqui não tem como. Eu vou silenciar aqui, tá? Só um minuto. Cara, eu não sabia que estava nesse ponto, não. Exatamente. Então, a Black School está sendo pioneira nesse sistema. Provavelmente, nos próximos dias, nos próximos meses, vocês vão perceber que existe uma... Que não vai ter tanta disparidade. Até mesmo em relação ao preço mínimo que a Black School trabalha nos sites e nos marketplaces, você vai ver que essa variação vai mudar muito. Você não vai ver mais aqueles preços com disparidade. É porque é o maior indicativo de fraude ali, né? Exatamente. Ah, entendi. Quando você pega um produto que ele tem uma média de preço. O produto original tem lá uma média de preço. Custa lá 120 reais, um exemplo. 110, 120 reais. Aí você encontra esse mesmo produto. Essa é a média de preço dele na maioria dos sites que você vai. 90% do site é... Aí você vê o produto lá por 80. Já. Tá estranho. É igual esses dias. Esses dias eu fui... Eu peguei um produto de uma marca bem conhecida no mercado, de qualidade. O preço de custo, 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 porque eu compro no melhor preço, sai a R$ 79,90. Tinha anúncio vendendo ela no mercado livre R$ 80,00. Varejo. No varejo por R$ 80,00. Aí você conta que se tá lá, o cara ainda tem que pagar a frete, o cara tem que pagar a comissão do mercado livre. Então fica algo estranho. Aí eu entrei em contato com o dono da marca e pra minha surpresa, a hora que eu falei o anúncio, antes de eu terminar de falar, ele já começou a xingar o nome do cidadão do outro lado do telefone. Já até sabia quem é. O cara deu um golpe na empresa, comprou um caminhão de suplemento, não pagou ninguém, caiu no mundo, sumiu e tava queimando o produto na rede social, nos marketplaces. Isso também acontece muito. Estelionatários especializados em dar golpe e depois vender esses produtos no marketplace. Suja o nome e vende tudo. Na verdade, o marketplace hoje no Brasil, no mercado de suplemento... Marginalizou, né? Marginalizou. Ele é um centro de desova de produtos, frutos de estelionato, falsificados e adulterados. Boa, boa. Então tá. Então entrou em pauta lá essa prestação de serviço, os marketing plays. Entrou também em pauta as análises, a metodologia que vai ser... Justamente. Isso eles já vão alterar, né? Justamente. Os fiscais agora vão ter um outro modo operante ou vai ser... Como eu falei, não, não. Como eu falei, a Anvisa, ela não determina nada. Todo esse material que nós levamos, as pautas que foram colocadas, as pautas que foram colocadas vão ser todas analisadas pela diretoria. Não há um posicionamento. Especialistas, não. O presidente, ele não põe a mão em nada, ele não se posiciona em nada, tá? Não se posiciona assim. Você leva um material, óbvio. Ele colocou as condutas que são adequadas. Eu pude entender um pouco mais o lado da Anvisa. Existe um déficit de funcionários públicos na Anvisa. Como tudo. Que é algo assim, gigantesco. É gigantesco, tá? Por exemplo, hoje a Anvisa, ela tem pouco mais de 1.600 funcionários e aí a qualquer momento ela pode perder 600 funcionários da noite para o dia. Ô louco. Porque esses funcionários já ultrapassaram o seu período de trabalho. Já podem se aposentar. Mas ainda estão ali trabalhando, mas vai chegar um determinado momento que ele é obrigado a sair. Há risco de piorar, então. Exatamente. E aí você junta os trabalhos da Anvisa com tudo que ela tem que fiscalizar no setor. Setor de alimentos, medicamento. É, vale dizer que não é só suplementação. Exatamente. O suplemento perto da fiscalização que a Anvisa tem é um grão de areia. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Então vem cá, para concluir. Então é um trabalho que vai ter que ser estendido para as visas locais. Entendi. A responsabilidade vai ter que ser... Cabe a Anvisa, então, direcionar, talvez, apontar. Mas não podem aplicar. Justamente. Eles vão ter que, talvez, fiscalizar. Depois de analisar todo o material que nós levamos para eles, eles vão dar uma resposta, obviamente, dar uma resposta. Havendo necessidade... Nossa. Se passa uma informação técnica para as visas locais, mas não uma determinação. Entendi. Não uma determinação. É um indicativo do que eles devem fazer. Do ideal. Do ideal. Agora, se as visas locais, municipais, estaduais, vão seguir conforme eles estão apresentando essa informação técnica, aí já é outros 100 anos. Então, dando certo, parte das visas regionais aplicando isso, muita merda vai aparecer. Com certeza. Muita merda vai aparecer. Porque já existem algumas fábricas que estão sendo fiscalizadas, que eu tive informação, por Anvisa, pela própria Anvisa e por algumas Anvisas estaduais. E a fiscalização, eles estão indo muito em cima da questão de contaminação cruzada e na questão de estabilidade. Estabilidade? Estabilidade da questão de suplementos. E essa questão de estabilidade e contaminação cruzada, muitas empresas não têm um material técnico necessário. Se realmente for pegar no pé, além do trabalho normal de fiscalização, para conferir parte de rótulo, que informa no rótulo, se é o que tem no produto, eles pegarem realmente no pé, como fizeram com algumas empresas grandes do mercado, muita gente vai fechar as portas. Muita gente vai fechar as portas. E paralelo a isso, vários trabalhos estão acontecendo. Você também está com seus laudos. Porque, na verdade, eu estou fazendo os meus próprios laudos, porque todo mercado nunca está bom. Não dá para depender só do Estado para fazer isso. Antes eu fazia os laudos, ah, porque fulano e ciclano me patrocinavam. Não, o Félix é comprado. Aí eu entrei para a Benutra. O Bela é comprado. Ah, porque o Félix comprou o Bela. Ah, coitado. Ah, bom, louco. Aí já vai se tirar muito grande. O Bela é o Félix. Sabe, é aquela... E geralmente isso parte de quem? Das empresas que diretamente são afetadas. São afetadas, é. São as empresas que são diretamente afetadas. São aquelas que têm o que perder. Exatamente. É aquela empresa que se diz... Tem teto de vidro. Que se diz a top de linha do mercado e aí quando você faz análise, ela não consegue entrar nem nas top 5. Cara, mas como mudou, né, Felão? Não é que ela foi reprovada. Não é que ela foi reprovada. Mas não justifica aquele preço. Mas é uma vergonha. E aquela imagem é a melhor do Brasil, lembra? Exato. Nossa. Você está entendendo? Aham. Sem citar nomes. Eu sei. O público sabe. O pessoal é inteligente. O pessoal é inteligente. Mas é isso, então, né? O pessoal gosta muito de novela. É isso, né? É isso. Basicamente seria isso. Foi tudo, a viagem foi produtiva. Vou fazer alguns laudos. Tem laudos que nós vamos... Eu vou estar fazendo, vou estar divulgando. Não uma quantidade que uma Benutri faz, porque eu não tenho cacife para isso. E outra coisa importante. Aquele negócio de soltar 30 laudos de uma vez. Não, vai ser agora. Agora, semanalmente, vocês vão receber laudos, informações, tudo com calma. Não vai ser aquela pilha, aquela coisa frenética, mas, né? Ele vai explicar, ele vai dar direito de resposta. Os laudos que eu faço, tudo bem. Isso. Não, isso, é. Agora, os laudos que são feitos pela Benutri... Isso. Daí tem que seguir as normas. Eu sou coordenador. É, é. Mas, daqui pra frente, o Félix vai ter mais constância na postagem dos laudos. Ele vai apresentar, dentro do programa mesmo, talvez, a manifestação do fabricante. Porque tem gente honesta que, às vezes... Mas sempre é colocada. A questão é que muitos não querem responder. Mas eu digo no mesmo programa, né? Dá pra fazer, né? Dá, dá pra fazer. Dá pra fazer. Já vem, ó. Conversamos com o fabricante, ele tem isso. E aqui o laudo dele e a conclusão, né? Ó, eu, por exemplo, tenho resultado de quatro laudos, que já saiu, de proteína. Eu tô esperando ser alguns laudos de creatina. Tem mais laudo pra sair. Mas eu já tenho quatro laudos de proteína, tem mais os laudos de creatina. E eu analisei... Por exemplo, eu gostei do resultado porque eu analisei as proteínas isoladas também. Então, a isolada, ela informa que tem 90%. E no laudo, ela bateu 85, 85.4, 86. Tá excelente. Por quê? Porque a proteína, ela só tem 90%. A partir do momento que ela é seca e é a matéria-prima bruta. Sem qualquer tipo de aditivo. Então, geralmente, quando você coloca aditivo, aí você vai colocar o aroma, você coloca o adoçante. Vai cair esse percentual proteico, tá? Então, existe uma variação aí que pode chegar até 10%. E nos laudos que eu tô fazendo agora, eu vi uma variação que não chega a 5%. Gostei do resultado. Ó, e todos esses laudos que o Félix tem, os que estão por vir, você aí consegue, você é lojista, né? A princípio, consegue encontrar, né? Mas também, esses laudos que eu tô fazendo, eu vou divulgar também pro público, nas redes sociais. Mas de maneira organizada e ilustrada, os lojistas se encontram aonde, Félix? Na Copenutre. É isso aí, meus amigos. Na Copenutre. E se você é lojista, ainda não conhece o serviço... No canal no YouTube. Principalmente. Você aí que é lojista, ainda não conhece o serviço da Copenutre, acesse o link aqui. Então, é isso, Félix? É isso. Satisfação, galera. Satisfação, né? Conseguimos. Conseguimos. Quantos minutos será que deu tudo isso? Fala pra caramba, né? Deu 25. Meu Deus, tá bom, né? Tá bom. Vai ter um recortinho.